bom continuando ainda falar sobre o bsp apesar que vocês ainda verão algumas aulas que restaram né das primeiras que eu fiz olha só agora aqui ó vamos vamos lá vamos fazer aqui o reforço para vocês o bsp tá parede olha olha que legal vamos lá tá vendo como é bem simples não é muito não é muito avançado como eu falei limitado o bsp você não pode alterar pivô aqui ó e até pode deixa só verificar se você tá aqui ó vamos ver a a a a a a a a a snap é no não de carro podia alterar o pivô podia escolher um pivô e salvar a localização aqui eu não posso certo deixa só verificar novamente que eu acessando alguma dessas janelas eu consigo aqui a consigo pronto aqui ó eu consegui fazer isso aqui na udk com qualquer janela na aqui no editor pra você é salvar a localização do do pivô vocês percebem que eu alterei certo olha eu alterei ali como de diômetro certo então olha só como ficou pivô não ficou no objeto eu dando um clique na vértido desse bsp olha só e o pivô esse aqui ele vai pra verde olha também não tá indo aqui eu tenho que acessar essas outras vistas olha só tá ele vai pra verde e aí ó toda vez que eu clico novamente fora e volta para a origem é o pivô tá nessa origem então se eu quero salvar a localização desse pivô eu escolho o local clico e depois clico novamente com o botão direito olha e eu posso salvar a sessão aqui pivô eu posso a save pivô o seu privo certo ou move here olha aí mover o pivô vai mover para esse local tá é e é isso vamos deixar então esse pivô salvo aqui olha então olha agora se eu clicar aqui ó o pivô tá salvo bom eu pensei que não podia salvar tá porque na aldeca também conseguirá conseguiria conseguir fazer isso aqui ó acessar também navio porte essa perspectiva tá então eu consigo salvar lembrando só para reforçar para vocês aonde eu clicar nessas outras vistas eu consigo salvar o pivô certo a orientação do pivô ok outra coisa que vocês podem fazer acessar essas outras janelas aqui é deixa verificar não se quer simples é só para você alterar transformar transformar seria o que é você não é importante fazer isso aqui dependendo né se tiver com material digamos que eu tenho material aplicado e aqui eu tenho outro material e aí você pode apenas transformar a posição clica acessando a essa janela aqui a perspectiva não consigo fazer essas edições acredito porque né aqui eu consigo apenas olha executar em tempo real o brush tá então nessas outras onde eu consigo ver o 2d eu consigo de fato fazer essas outras alterações se o acesso transforma aqui ó eu movo a posição no eixo y ou z ou x do objeto eu viro a posição a face para o outro lado tá algumas coisas interessantes que vocês podem saber né você pode editar aqui ó bom acredito que essas essas aqui essas outras aqui você consegue utilizar no qualquer outra ferramenta tá olha aí aqui é uma malestade que eu consigo utilizar essas outras também agora apenas queria mostrar em relação ao pivô se puder alterar tá digamos que eu tô fazendo ali uma alteração olha eu utilizando o edit geometri ele sempre vai ficar na orientação como ele tá salvo aqui agora agora então se eu olha e dito isso aqui certo novamente o pivô vai ficar salvo aqui ó então ficaria bem chato de você eu trabalhar com o pivô nesse local se eu quero rotacionar por exemplo atrapalha um pouco tá então para você mudar a orientação do pivô é só clicar numa dessas vistas você clica no local específico aqui do bsp e salva acessando aqui ó pivô tá bom beleza outra coisa que eu quero mostrar para vocês em relação ainda os bsp é deixa só excluir isso aqui vamos lá é olha só vou trazer novamente o bsp o box que é mais simples de explicar certo acessando aqui o painel de tel você vai poder aqui ó em bruxes séries você vai conseguir fazer essas alterações olha padrões né alterar posição no ish no x no y e no z tá digamos que você quer trabalhar sobre medidas com esse box com essas ferramentas então eu posso definir aqui os valores os valores olha a parede ela vai ter cinco metros tá 500 é o que eu seria centímetros né e eu tenho aqui o que é por exemplo vamos lá vamos colocar aqui 10 a gente ficou bem fina colocar aqui 30 e 3 metros 300 centímetros olha só e aí eu tenho uma parede em seguida eu posso é em seguida eu posso colocar aqui o material tá nessa parede eu já explico depois para vocês e se eu quiser depois eu posso transformar isso numa maneira estática então criar uma biblioteca interna apenas com os bruxes com os bsp porque eu tô falando o bruxo porque uma hora eu falo bruxo porque uma hora eu falo bsp vamos lá olha só tá vendo essa silhueta aqui do 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 bsp essa parte com o alaranjado com as vestes pronto isso aqui é o bruxo tá então olha só olha eu tô movendo ele atualiza em tempo real o bsp tá eu vou nessa parte aqui falando de bsp eu vou citar bastante ao de cá porque não de cá tínhamos ali essas ferramentas essas aqui olha elas ficavam nessa lateral e quando eu trazia elas para a cena aqui para o da perspectiva né ver o porte eu tinha o bruxo mesmo assim essa é apenas o 2d da malha tá e eu precisava dar um build para copilar construir o bsp tá e fazia ali os cálculos e em seguida atualizar o bsp então toda vez que eu tivesse que fizer alguma alteração eu precisaria dar um build tá bom por isso que eu falo bruxo de uma hora eu faço bsp porque de certa forma eles já estão vinculados um ao outro obviamente como você tá percebendo aí tá então só para você sacar a diferença o bruxo essa parte s2 de aí o que atualizado em qualquer um eu tenho isso e o bruxo seria a parte mesmo já reconstruída tal do altero beleza certo outra coisa que eu quero falar sobre os bruxos ainda os bsp é aqui nós temos a forma aditiva ea forma subir tá subir tá subitativa quase que eu não falo perdão aqui ó bom então você pode perguntar para que serve a forma subtrativa né para subtrair o bruxo digamos que eu quero criar uma porta eu quero criar uma janela então eu tenho que utilizar aqui essa forma subtrativa ele vai subtrair de um de um bsp existe existe existente tá bom como que eu faço isso vamos lá eu tenho aqui minha parede tá deixa aqui na forma aditiva olha só eu vou acessar aqui o tá deixa eu clicar aqui pelo menos você vê todas as telas ó existe uma diferença no na cor por exemplo moda aditivo ela é a cor essa cor azul eu vou fazer aqui uma cópia contra o seguro contra e arrasta tá perdão seguro alto e arrasta tá bom e agora eu vou criar aqui uma janela customizada mesmo perto r vou apenas a deixa eu tirar isso aqui desliguei a grade do a escala e agora eu vou aqui ó posicionar dentro da malha aqui ó existente né o bsp pronto tá a subgrade as gradas estão ativado então eu tenho toda essa precisão tá olha só então se eu clico aqui agora e subtrativo olha só ele vai atualizar deveria atualizar né porque não atualizou eu vou até fazer uma cópia não eu posso dar um ctrl z olha só nós temos essa forma aqui ela não atualiza mas se eu clicar aqui em detalhes olha trocar aqui o brush type para subtrativo olha automaticamente é renderizado tá aqui eu teria de fato ter uma malha eu poderia copiar esse esse branche aqui ó contra o seu posso copiar também qualquer malha certo pode poderia ser uma mal estática ou uma luz qualquer outra coisa dando contra o seu aqui eu consigo copiar em ctrl v certo então vamos utilizar agora para utilizar esse subtrativo certo olha só troco aqui e trago o box ele tá no modo subtrativo tá por isso que ele não foi renderizado em tempo real beleza então é sempre bom deixar aqui mesmo interfere muito dependendo da ocasião que você for utilizar tá você pode trocar aqui como vocês viram o exemplo tá acessando de tal e mudando em branco pai então eu tenho o brush atualizado em tempo real olha seu mês seu novo pra cá ou pra cá hora ele atualizado em tempo real a temos esses dois tipos de brush o aditivo e o sobre tá sobre sobre o subtrativo tá bom é então esse aqui ó eu posso criar uma janela posso criar uma porta certo qualquer outra coisa do tipo eu posso utilizar aqui a a escala mexer eu poderia também trabalhar com a escala uniforme aqui ó utilizando valores mais precisos né ou também eu posso utilizar o edit geômetro sempre sempre aqui ó no mode a última opção eu consigo fazer fazer edições mais customizadas tá certo eu acabei ctrl z eu lembro que para utilizar o ctrl z nas primeiras versões ali da UDK também era muito ruim não dava ctrl z quando eu fizesse uma alteração no brush tinha que apagar e fazer novamente tá certo bem limitado olha só então digamos que eu quero transformar isso agora em uma malha estática certo eu tenho aqui eu tô criando variações tá tô criando minha biblioteca aí interna fazendo minhas malhas estáticas internas com o bsp olha olha só que legal você pode fazer deixa eu até excluir isso aqui que eu não vou utilizar eu tenho aqui uma porta vamos copiar eu tenho uma parede eu poderia ter uma uma parede diferente né sei lá mais larga mais alta com uma janela no centro com janela do lado uma porta no centro certo tem essas bibliotecas a partir dessas malhas estáticas eu consigo vou conseguir desenvolver o meu cenário é obviamente então olha só aqui aqui no próprio aplicativo você já consegue definir isso já consegue definir a localização do pivô né você pode salvar e como vocês viram aí eu mostrei e eu quero transformar isso aqui numa malha estática olha só acesso digital aqui ó create static mesh eu acesso como eu já vi dito a vocês eu escolho o local onde quer ser onde para onde eu vou salvar essas malhas estáticas e aí eu vou escolher esse exemplo aqui ó pronto é só dar o nome e criar malha estáticas certo aí você me pergunta assim mas o que é isso que está aparecendo que esses nomes bom vocês vão ter que ver o curso pra entender porque a malha ficou assim tá certo eu vou explicar nesse primeiro momento ó então automaticamente quando eu crio a malha estática certo o bsp ele some ele é excluído e de fato convertido em uma malha estática agora para mim acessar aquela esse meu novo modelo olha é só eu trazer pra cá olha só tá aí tá bom poderia ter salvo o pivô certo eu poderia ter definido primeiramente o material antes de construir a minha malha estática bom vocês virão mais a fundo então ó nós temos agora uma uma um brush diferente aqui um bsp diferente tá esse bsp aqui ó ele não não é ó olha tem dois bsp ele tem um o bsp aditivo mais o sobre tá o subir subtrativo certo então para transformar isso numa malha estática é só usar a lógica gente eu preciso selecionar esses dois bruxes que está formando essa esse bsp aqui ó com essa abertura então vamos selecionar aqui selecionei um vamos acessar aqui eu posso colocar trocar aqui a visualização ou trabalhar com essas quatro vistas eu posso selecionar os dois bsp olha aí pronto certo uma coisa que eu gosto de fazer é selecionar as todas as faces também ó os dois bsp é um pouco difícil mas acabei selecionando e aí em seguida para selecionar todas as faces apenas selecionei uma da uma face do bsp aditivo e uma face do ad do subitácio subtrativo para selecionar tudo eu só preciso pressionar o control b ops perdão contra o b abre o caso de brasil eu preciso dar o shift b aqui olha aí ele selecionou todo o todo bsp tá gente só revisando aqui acabei esquecendo de dizer ó eu não consegui até achei estranho eu não consegui dar um shift bem toda da malha né acabei dando é porque o ou o edifício de umёзto ativo então não dá quase para perceber Mais olha agora que eu desliguei aqui o de geometria tá eu consigo perceber melhor eu pensei que não tava conseguir eu pensei que não estava selecionando todo brush ó então eu clico aqui tem um brush e aqui tem o outro então eu clico nos dois tá é um pouco chato mesmo trabalhar com essas duas com essa vista para selecionar os dois bsp e ó selecionei apenas uma face agora o shift b eu seleciono todo o modelo a os dois dois então após selecionar todos eu consigo converter os dois bruxes aqui ó em uma malha estática tá vamos lá o cliente mais teto que eles cliente está que mexe é só acessar aqui a pasta dá o nome e cria a olha aí automaticamente aqueles dois bruxes certo aditivo e o subi subtrativo poxa quase que eu não falo essa palavra eles são transformado em uma malha estática certo gente que está e eu poderia fazer isso com qualquer outro outro brux ou grupo né poderia ter uma porta com a janela sei lá uma parede imensa com várias janelas é só você selecionar todas as faces tá só lembrando para não se atrapalhar desliga o edit geometry ali tá e você com calma você pode desligar a grade às vezes atrapalha um pouco ou ligar tá se for o caso e selecionando todas as faces de cada de cada brush certo e em seguida shift b seleciona todas as faces em seguida você converte em malha estática tá você consegue criar sua biblioteca interna tá de malhas estáticas beleza ó só para adiantar nós estamos aqui falando sobre os vídeos bsp mas ó malha estática você tem um editor essa malha você consegue fazer outras configurações aqui tá bom eu explico eu vou explicando isso no decorrer do curso tudo bem então na próxima aula da continuidade nós vamos aplicar material tá no final dessas aulas aqui que eu estou fazendo eu vou fazer uma revisão de cada aula de cada tópico que eu estou revisando aqui aqui com vocês tá certo gente então até a próxima aula